Fala galera do Camisas e Chuteiras, graças aos parceiros da JF Sport, hoje tem análise da Diávolo Touch Futsal. Para saber se vale a pena investir nessa belíssima chuteira produzida aqui no Brasil, assista o vídeo até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. Lembrando que após a análise, se vocês tiverem interesse em comprar o modelo, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde ele está sendo vendido. No primeiro contato com a Diávolo Touch eu já fiquei impressionado com a qualidade do couro, mesmo sem ter utilizado a chuteira ele já apresenta um toque muito suave e macio. Eu acredito que depois de alguns jogos ficará ainda melhor, oferecendo ainda mais conforto e sensibilidade ao toque na bola. É muito difícil encontrar uma chuteira de futsal nessa mesma faixa de preço com um cabedal em couro natural de tanta qualidade. Além disso, o modelo ainda conta com reforços em camurça na biqueira e no calcanhar, que são áreas de maior desgaste em chuteiras de futsal. Eu só achei desnecessário esse recorte no peito do pé, que acabou deixando essa área da costura um pouco mais rígida. Se essa peça fosse única, como é aqui na Clássico, ficaria ainda melhor. A língua do modelo é feita em mesh e não é muito acolchoada. Eu senti falta de um passador aqui na língua para evitar que ela fique se mexendo durante a partida. O revestimento interno é têxtil e, apesar de não ser muito acolchoada, ele é confortável. Como o contraforte interno é mais maleável, ele acaba não incomodando. O ponto negativo fica para a higienização, já que esse material vai absorver muito mais suor e, além disso, a palmilha é fixa. Esse ponto é muito pessoal, mas eu gostaria de ver contrafortes mais firmes nos modelos da Diávolo. Passaria mais segurança e estabilidade em mudanças de direção. Falando mais um pouco sobre a palmilha, além dela ser fixa, dificultando a higienização, ela não tem uma densidade tão alta, então ela não vai auxiliar no sistema de amortecimento. Pelo menos o modelo conta com entressolo. O ponto positivo dessa palmilha é o seu revestimento, que é um pouco mais áspero, oferecendo ótimo grip. Falando sobre o visual da Touch, eu achei esse esquema de cores espetacular. Não vai ser fácil mantê-la limpa, mas eu achei o cabedal branco, com detalhes em vermelho e cinza, muito bonito. Eu achei a Diávolo Touch muito parecida com a clássica Joma Top Flex. O solado em borracha é bloqueado, e isso significa que ele é colado e costurado aqui na biqueira, aumentando a durabilidade do modelo. Eu gosto da qualidade da placa, que vai oferecer ótima tração e boa flexibilidade. Eu acredito que depois de alguns jogos, esse solado vai ficar ainda mais flexível. Um dos grandes diferenciais da Diávolo Touch é sua entressola. Longe de ser o melhor sistema de amortecimento do mercado, mas é muito bom pra essa faixa de preço. Raramente nós encontramos chuteiras de futsal com sistema de amortecimento por menos de R$ 200 aqui no Brasil. Eu já usei duas chuteiras da Diávolo com tamanho 41, e agora analisei a Touch com tamanho 39. Como na 41 sobrou um pouco, e na 39, mesmo ficando um pouco apertada, eu consegui calçá-la, pode ser que o número 40 fique bom. Até eu ter a oportunidade de experimentar um modelo com tamanho 40, que é um número a menos do que eu uso normalmente, eu vou continuar recomendando as chuteiras da marca com numeração regular. Eu espero conseguir um par 40 em breve para tirar essa dúvida definitivamente. Então no meu caso, se eu fosse comprar a Diávolo Touch, eu compraria com tamanho 41, a numeração que eu uso normalmente. Como eu disse no unboxing, por ter uma forma mais larga e ter cabedal em couro natural de excelente qualidade, eu vejo as chuteiras da Diávolo como ótimas opções para quem tem os pés mais largos. Com tamanho brasileiro 39, a Diávolo Touch pesa 279 gramas. Não é levíssima, mas está dentro da média das chuteiras de futsal, com cabedal em couro, solado de borracha e entressola em EVA. Eu esperava um modelo mais pesado, mas fui surpreendido. A Diávolo Touch Futsal chegou ao mercado custando 189,90. É praticamente impossível encontrar uma chuteira de futsal com cabedal em couro, excelente acabamento e ótima combinação de solado e entressola por menos de 200 reais aqui no Brasil. O modelo tem pontos que eu considero negativos, como o revestimento interno têxtil, palmilha fixa e o contraforte bem mais maleável. Mesmo assim, a Diávolo Touch proporciona ótimo conforto, sensibilidade ao toque na bola e absorção de impactos, o que é raridade em modelos nessa mesma faixa de preço, principalmente se levarmos em conta as versões de entrada das grandes fornecedoras. A Diávolo Touch Futsal é uma chuteira que eu usaria e recomendo tranquilamente, sem dúvidas um dos melhores custo-benefício do mercado atualmente. Surpreendente para um modelo produzido aqui no Brasil. Agradeço aos parceiros da JF Sport pelo presente e principalmente por confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde o modelo está sendo vendido. E fiquem ligados no Instagram do Camisas e Chuteiras, em breve eu sortearei esse par por lá. Se ainda tiverem dúvidas sobre a Diávolo Touch, enviem as perguntas aqui nos comentários que farei questão de responder todos vocês assim que possível. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!